O sonho da casa própria, o sonho de um teto, demorou quatro anos, mas hoje ele se realizou aqui no conjunto Nico Baracate 1. O prefeito Emanuel Pinheiro, acompanhado da primeira dama, de secretários, de vereadores, entregaram 360 chaves para 360 famílias que realizaram o sonho da casa própria. Lisandre, ele é hoje realizando aquele sonho de ter a casa própria? Com certeza, é felicidade imensa, cabe no coração, todo mundo está feliz. Só tem que agradecer a Deus e ficar feliz por isso. O secretário de habitação de Cuiabá, aí praeiro, falou um pouco dessa entrega, da infraestrutura que está sendo entregue aqui, nessa primeira etapa do Nico Baracate 1, com 360 casas. Complexo são três grupos, né? Este primeiro grupo com 360, o segundo com 441 e o terceiro com 380. Mas não fosse uma intervenção enérgica, uma intervenção acirrada do deputado Emanuel Pinheiro Neto, a dificuldade para a entrega seria um pouco maior, ele conseguiu destravar isso lá em Brasília, e aí nós temos aqui o final da novela com, aliás, a novela com final feliz, é o que nós conseguimos concluir. E com isso nós podemos, então, entregar esta obra de significativa importância para a população de baixa renda, o que, aliás, é o slogan da administração Emanuel Pinheiro, que é cuidando de nossa gente. O superintendente da Caixa Econômica em Mato Grosso, o Moacir, que participou da entrega aqui das chaves, falou aí da importância desse conjunto habitacional. 360 famílias que serão abrigadas por essa casa, uma parceria do Governo Federal, através da Caixa Econômica, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal. São 10 anos de pagamento, tipo aluguel, e a partir de 10 anos, se a pessoa, se a família pagar rigorosamente em dias, ela recebe a casa, a escritura da casa para ela. Enfim, uma casa que hoje está avaliada em cerca de 100 mil reais, a pessoa pagar 10 mil recebe a casa totalmente para ela. Quantos comos tem a casa? São dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com aquecedor solar, toda a infraestrutura, piso, azulejo. Enfim, é casa de primeira qualidade. E para fechar, o prefeito Emanuel Pinheiro falou aí desse dia especial. Demorou aí muito tempo, mas hoje se concretiza aí com a entrega dessas 360 chaves. Agradeço aqui o empenho do meu auxiliar e parceiro, o secretário Aipraeiro, que recebeu a missão e a cumpriu. Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, do superintendente da Caixa Econômica, em Mato Grosso, Moacir, que foi um grande companheiro e entendeu que nós tínhamos que fazer uma força tarefa para beneficiar a população, os moradores que esperavam a realização desse sonho. E, por fim, é o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, que ele pegou como missão, desde o início do mandato, foi a luta, garantiu a entrega hoje do Nico Baracate 1 junto ao Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Nacional, e também teremos boas notícias que ele já está articulando para a entrega do Nico Baracate 2 e 3. Obrigado por assistir.